Tíbia Winter Update em 1 minuto Teaser 2 Adição de Roche SP Game e Roche SP Hora Basicamente vai ser mostrado no Hunt Analyzer A XP que você está fazendo se estivesse na 100% Highlight de Target Além do quadradinho vermelho embaixo do bicho Ou da pessoa Vai ter agora um highlightzinho douradinho ali No que você está perguetando Se você quiser habilitar Randomização de montaria Pega todas as montarias que tem disponível Aciona o botãozinho E toda vez que você dá Mount ou Mount Troca a montaria sozinho aleatoriamente Redução do peso de Silver Token e Gold Token De 0.2oz para 0.01oz Basicamente para acompanhar o novo Outfit Que é o Crown Outfit É um Outfitzinho ali de Crown 7 Tipo o Golden Outfit Se você libera ele Deu nome e vai para a pedra também O preço do Outfit Full é 30k de Silver Token E 25k de GT Você troca eles em Carlinhos e Sabe